Ai, 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 papai, olha só o que está acontecendo. Olha o feitiço podendo virar contra o feiticeiro. Pois é. Você lembra do caso daqueles militantes de esquerda que invadiram a Alep, a Assembleia Legislativa do Paraná, invadiram, quebraram o vidro, ameaçaram policiais e fizeram uma verdadeira algazarra lá? Pois é. A prerrogativa, ou melhor, a jurisdição e a competência, não é do Supremo Tribunal Federal, não. É do Estado. E aí entra um ponto muito, mas verdadeiramente muito interessante. Dá uma olhada. Polícia Civil instaura inquérito para investigar a invasão da Assembleia Legislativa no Paraná. A Secretaria de Estado da Segurança Pública confirmou à Gazeta do Povo que a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a invasão e os danos causados à sede da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná na tarde dessa segunda-feira. O projeto ia ser votado em dois turnos. Os invasores entraram lá, ficaram, ocuparam, atrapalharam o serviço dos deputados. Hoje entraram de novo. Hoje, que em o segundo turno de votação, já foi aprovado no primeiro turno, que em o segundo turno da votação entraram. Teve um eliminar mandando que eles saíssem. Eles não saíram, descumpriram a ordem judicial e ainda ficaram lá até o final da votação. E aí é onde entra o ponto interessante. No âmbito federal, eu tenho a Polícia Federal que tem a mesma função de polícia da Polícia Civil. No nível estadual, eu tenho a Polícia Civil. No nível federal, Polícia Federal. Então, a atuação não é a mesma. E a Polícia Federal, a Polícia Civil vai investigar e apresentar o pedido ao Ministério Público. E o promotor estadual vai ter o mesmo papel aqui de Procurador-Geral da República do caso de 8 de janeiro. Aí é onde entra o detalhe. Não era hora, aqui, de ter uma pressão e seguir a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal? Aplicar as mesmas regras? Por mais que eu seja contra, tá? Vou ser sincero com vocês que eu sou contra. Mas, por mais que eu seja contra, não era hora de aplicar as mesmas regras? Vamos lá, indicia esse pessoal pelas mesmas coisas que o pessoal do 8 de janeiro foi indiciado. Atentado ao Estado Democrático de Direita. Afinal, atentaram contra os deputados. Depredação de patrimônio tombado. Tudo aquilo. Associação armada. Tudo aquilo que foi aplicado não deveria ser aplicado aqui. Afinal, vamos lá. O próprio Supremo Tribunal Federal criou o crime multitudinário. Lembra disso? Pois é, ele criou isso. Criou o flagrante eterno. Não criou? Pois é, e se a gente analisar bem, a própria Polícia Civil já falou que vai usar todas as câmeras de segurança para identificar todos que estavam lá. Acho que era simples. Era só pegar, identifica todos que estavam lá e usa o crime multitudinário. Quem estava lá, mesmo que não fez nada, tem que responder. Tem que responder. Esquece. Rasga a Constituição e joga fora. Rasga o Código Penal. Joga fora a individualização da pena, da conduta. Como faz? Crime multitudinário. A turba responde por tudo. O que vocês acham? Todos os professores têm que perder os cargos, serem expulsos. Pois é, eu estou sendo irônico. Eu não sou a favor disso. Eu sou contra. Sou contra o que aconteceu no 8 de janeiro e sou contra que isso aconteça com esses professores que se manifestaram. Eu, sinceramente, acho que esses professores têm que responder por depredação ao patrimônio público, crime de dano, dentre outras questões. Isso eu sou totalmente favorável. Mas não sou a favor de que a lei seja descumprida. Mas nesse caso, até para dar uma resposta, não é assim o caráter pedagógico que o STF traz? Pois é. Será que o Ratinho vai cobrar a polícia para fazer isso? Acredito que não. E nem deveria. Sendo honesto, eu sou um cara que gosta das coisas certas. Eu acho que o STF está errado. Então, eu não acho que tem que ser aplicado o errado com esses professores também. Tem que responder sim. Pelos excessos que fizeram, foi uma manifestação, a manifestação saiu do controle, fizeram coisas erradas e tem que responder ali dentro dos limites. Mas, já que ainda vai ser investigado pela polícia civil, que vai usar as câmeras, deixa pelo menos eu te deixar feliz, usar um site esquerdista para te dizer que eles perderam. Tomaram uma surra. Pois é. O projeto que privatiza as escolas públicas do Paraná é aprovado em dois turnos na Lespe. Um é que essa matéria é fake news. O primeiro ponto é esse. O placar foi de 38 votos a favor e 13 contra. A oposição vai ao Supremo Tribunal Federal para barrar a lei. Sempre, né? Não ganha no voto, não tem competência para ganhar o voto, perde e vai recorrer sempre ao STF. E o STF hoje tem papel de executivo em vez de judiciário. De legislativo em vez de judiciário. Está errado. Está errado mais uma vez. Agora, o ponto interessante aqui é que essa lei não trata de privatizar as escolas, não. Mentira. Isso é fake news. Essa lei, ela trata de terceirizar a gestão das escolas. Eu sou super a favor disso. Super a favor. Sou até a favor de privatizar as escolas mesmo e o governo dá um voucher. Mas não é isso. Infelizmente, não é isso. O que vai acontecer? Os professores, os diretores, têm uma via cruz para administrar uma escola. E se você é diretor, você sabe que eu estou falando a verdade. Você tem que preocupar com lâmpada que queima. Você tem que preocupar com funcionário que vai lá e quebra a torneira porque não quer ir trabalhar. Eu sei o que acontece. Conheço muito bem o sistema de dentro. De dentro. Então é isso que acontece. Com a terceirização, o que vai acontecer? O professor vai estar lá para ensinar. Essas questões técnicas de administração, arrumar um portão que estraga, pintar uma sala que está estragada, trocar um computador que pifou, levar para conserto, arrumar a máquina de lavar, uma torneira que quebrou. Isso não tem que ser papel da professora, da diretora se preocupar para mandar um zelador que vai fazer uma licitação ou uma chamada que vai levar cinco, seis, sete meses para essa torneira chegar lá. Não, eu sei como é que funciona. É incompetente a gestão pública. Estou totalmente a favor da gestão privada. Isso já acontece no Canadá, já acontece em outros países e deu certo. Então é assim que tem que ser. E a esquerda? Para de fake news. É feio, tá? É muito feio. Pessoal, vamos falar do Flávio Dino agora. Olha só. Uma coisa me chamou muita atenção numa fala do Flávio Dino. Quero que você preste atenção aqui. Ele falou sobre a questão de chamar uma pessoa de nazi e fascista, né? E ele disse que não caracteriza calúnia. Olha só isso. Eu considero que a palavra nazista, fascista, não possui o caráter de ofensa pessoal ao ponto de caracterizar calúnia e injúria de informação. É uma corrente política estruturada na sociedade, no planeta. Nazista, fascista, de extrema direita, extremista, é da ditadura, apoiou a ditadura militar, não apoiou, defende a democracia, defende o comunismo, é do muro de Berlim, é a favor do muro de Berlim. Essas coisas todas, que são ditas há décadas, fazem parte, infelizmente, de um certo debate político, entre aspas, normal. E não deve... Vamos lá, vamos deixar claro, tá? Não vou colocar muito tempo para poupar os seus ouvidos. Discordo, plenamente. São ofensas muito pesadas. Chamou uma pessoa de nazismo? Você sabe o que é o nazismo? É. O assassinato de pessoas. Porque não concorda com nada dessas pessoas. A simples existência dessas pessoas incomoda a ponto de você tirar a vida delas. Você sabe o que aconteceu durante esse período? Então, você chamar a pessoa de nazi é um crime pesado. Eu discordo do ministro. E vou além. Vou além. da mesma coisa. Está falando isso porque a esquerda usa esses termos. A direita não usa. A direita não usa esses termos para atacar ninguém da esquerda. E a esquerda vulgariza esses termos o tempo todo contra a direita. Eu desafio qualquer um a chegar num aeroporto, seja lá em Madrid, e chamar o Alexandre de Moraes disso. Ou melhor, vai em Portugal e chama o Gilmar Mendes disso, vai no Moraes e chama o Flávio Dino disso. Eu quero ver se o entendimento vai ser esse do Flávio Dino. Não vai. Não vai. Por que se diz isso? Para a esquerda poder continuar falando. A hora que a esquerda falar, é pau em cima dele. eu não tenho dúvidas disso. Mas não tenho dúvida nenhuma mesmo. E vou além. Quer um exemplo? Essa matéria é da semana passada. O Flávio Dino disse que chamar alguém de comunista pode ser caracterizado. Crime, isso não vai implicar em nada. Matéria do Diário do Centro do Mundo. Um jornal de extrema esquerda. De extrema esquerda. Isso eu posso falar. Bolsonaristas que ameaçaram Moraes citaram comunismo e antipatriotismo. Ok. Só citaram, né? Mas eu queria só que vocês lessem esse trechinho aqui. Em nota, Moraes afirmou que os irmãos, os dois que foram presos por ter mandado e-mails, isso eu já falei que é errado, está tudo certo. Moraes afirmou que os irmãos também são investigados por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, já que as mensagens faziam referência ao comunismo e antipatriotismo. Opa! Numa mensagem enviada ao Supremo Tribunal Federal o ministro Alexandre Moraes, fazendo menção ao comunismo, isso aqui é a matéria do Diário do Centro do Mundo, eles passam a ser investigados por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É muito fácil debater em cima de um discurso desse, não é? Então, vem cá, tem coragem de chamar o senhor ministro Alexandre Moraes de fascista ou de nazista ou de comunista? Não pode! É errado em qualquer aspecto, é errado quando a direita faz e é errado quando a esquerda faz. Tem que ser criminalizado. E se fosse criminalizado, ia faltar cadeia para o tanto esquerdista que comete crime ao chamar as pessoas de fascista, nazista, dentre outros pontos. é crime. Só que estão passando a borracha em cima disso, por quê? Porque é usado pela esquerda. Tô errado? Fala se eu tô errado. Tá bom? Vamos lá. Outra matéria. Fachin é sorteado relator da ação que pede a derrubada da lei que acaba com a saídinha dos presos. Pois é. O que eu falei para vocês? Esquerda perde no voto e corre ao STF. O ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin foi sorteado para ser o relator da ação que pede a derrubada da lei que acaba com a saídinha de presos. A ação direta de inconstitucionalidade foi apresentada pela Associação Nacional da Advocacia Criminal. É óbvio que vai cair. A gente já sabia. O STF ia derrubar isso. Então, assim, espera para ver o relatório, espero estar errado, espero estar altamente equivocado, mas é óbvio que a decisão vai vir a favor de manutenção da saídinha para os presos. Isso é uma violação dos poderes da república. Me desculpa aí, mas esse papel de legislar é do congresso. É do congresso. Isso é desrespeito às instituições quando um poder interfere no poder dos outros. Espero estar errado. Espero estar errado. Vamos lá. Vamos falar do Pablo Marçal. E aqui nada conta, vocês sabem que eu gosto do cara. Mas aconteceu uma coisa aqui que há o ego, o ego derra com algumas pessoas. O Pablo Marçal foi na Câmara dos Deputados para circular lá, lançou a candidatura para a Prefeitura de São Paulo e ele resolveu desfilar lá. Mandou um broche de deputado no peito. Escuta só. Você não sabe não que eu fui eleitor? Não, eu sei, mas o senhor ganhou esse broche alguém? Sim, ganhei do deputado. Pode usar. O senhor sabe disso. É mesmo? Qual que é o regimento interno? A segurança que falou que é falsidade ideológica. Olha isso. Fala para ele vir falar. Já vi que o senhor está... Pois é. Colocou o broche, segurança falou que é falsidade ideológica e... Tá. Vai dar problema. Ah, mas vai dar muito problema, vai dar dor de cabeça para o Pablo Marçal. Talvez até esquece a candidatura por ter uma condenação criminal e sim. Vai ser condenado. Errou. Tá. E muito me estranhou porque o Pablo Marçal é advogado, é formado em direito. Tá. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas vacilou. Tá. Por quê? Você tem que colocar uma coisa em mente. Muita gente me chama aqui de passador de pano, isentão. Eu sei a regra do jogo, eu li a arte da guerra, meu irmão. Tudo que eu falar de errado vem como um canhão contra mim. Há pouco tempo atrás, e eu respeito muito o portal do José, José Fernandes, o doutor José Fernandes, eu respeito muito ele. Mas há muito tempo atrás, ano passado, ele fez muitas críticas contra mim. Depois a gente me mandou um e-mail, eu conversei, apaziguou. Mas ele fez muitas críticas contra mim. O portal do José, uma pessoa que eu respeito muito. e depois a gente chegou a conversar sobre isso, explicar tudo como que funciona. Então, assim, se eu faço esse mesmo tipo de crítica contra alguém da esquerda, cara, eu vou ser condenado. Eu também não movi processo. Assim, eu acho que homens, adultos, inteligentes, pelo menos eu não tanto, mas o doutor José, sim, muito. Conversamos, me pediu desculpa, eu falei que está tudo bem, também pedi desculpa caso tivesse feito uma ofensa e acabou por isso. Mas se eu pegar aqui o canal de alguém e for para cima, eu vou ser condenado. Então, assim, a gente sabe das regras do jogo. O Pablo Marçal tem que saber disso mais do que ninguém. É uma prática comum ter broches de deputado. Eu, por exemplo, eu tenho um, eu tenho um grande amigo, Ricardo Silva, que é do PSD, de Ribeirão Preto, São Paulo, um cara muito amigo, meu amigo pessoal, um cara que eu gosto muito. E aí, ele me deu o broche, falou, cara, você vai ser ainda um deputado federal e me deu o broche, falou, você tinha que ser e me deu o broche. Eu nunca usei. Por que eu não usei? Porque eu sei que para os outros tem um, sabe, um canudinho com um papelzinho igual você fazia na quinta série para soprar e atingir quem é da esquerda. Mas quem é de direita tem um canhão virado para o meu lado. Então tem que tomar muito cuidado. E aqui, o Pablo Marçal deu uma vacilada muito grande. Desculpa aí, espero estar errado, mas acho que é por ego mesmo. Por ego mesmo. Vai dar dor de cabeça. Escuta o que eu estou falando. Não estou falando por mal, mas escuta o que eu estou falando. Vai dar dor de cabeça para o Pablo Marçal. Vamos lá. Olha só, a matéria do Globo, pessoal. Procuradoria Geral da República contesta Toffoli e recorre de decisão que favoreceu o Marcelo Odebrecht. Até que enfim uma bola dentro, gente, né? Só esperamos que o plenário do Supremo Tribunal Federal faça o que é certo e tente pelo menos tirar um pouquinho, mas só um pouquinho, um catiquinho mesmo da imagem negativa que a população tem do Supremo Tribunal Federal. Paulo Gonê afirmou que a delação foi homologada pelo STF e que as ações da Justiça de Curitiba não devem ser pretexto para anulação de decisão perfeito, intacto, tem que manter a condenação, esse discursinho de que, olha, isso aqui, não estava certo. só o julgamento do Toffoli em cima desse caso deveria ser caso até para pedido de impeachment do Toffoli. Então, é insano, é absurdo e o Paulo Gonê aqui fez a coisa certa e eu estou aqui para falar, sinceramente, não estou aqui. Ah, não, mas você não pode elogiar o Gonê, eu não gosto dele. Cara, que se dane. Não é isso, é falar entre o que está certo e está errado e realmente o que se fez com relação ao Odebrecht, o que o ministro Dias Toffoli fez foi insano, foi preocupante, foi, sabe, ofensivo para nós, brasileiros, pagadores de imposto. E aí, Paulo Gonê fez o certo e o STF agora tem a chance de limpar um pouquinho mais a sua barra com a população brasileira. E eu estou falando porque saiu uma última pesquisa agora falando que só 14% da população vê no STF acertos. Pois é, está na hora de acertar mais, né, pelo bem da própria população, pelo bem da democracia, vamos dizer assim. E aí, vem de novo a turma espernear, né, deputados vão ao STF contra a PL que privatiza a gestão das escolas no Paraná. Pois é, aqui sim falou certo. Aí eu falei, ó, não privatiza as escolas, era fake news. Privatização da gestão da escola, ou melhor, terceirização, aí sim, aí sim o título está certo. mas é o seguinte, nove deputados estaduais do Paraná entraram com uma ação, segundo a matéria do Metrópolo, com a reclamação do Supremo Tribunal Federal contra a proposta legislativa. É assim, esquerda perdeu, espernia e vai para o Supremo. Por quê? Porque o Supremo tem um caráter progressista. E aí, sabe, mais uma vez o Supremo tem a chance de falar, não gente, para, vocês foram eleitos, deixa a coisa se resolver por aí, mas não vai acontecer. E aí, dou um vídeo extra de vocês acertarem de qual partido esses caras que entraram com essa ação contra o Ratinho lá no Paraná, contra a terceirização das escolas. Tá bom? Vamos lá. Por fim, mas nada importante, não é não muito, não é uma porcaria, não tem nada de importância no que eu estou falando, ou tem. Mas olha só, só quero encerrar porque o Bruno Zambeli publicou e eu achei tão interessante, tão criativo, tão, sabe, inteligente a publicação que eu resolvi compartilhar com vocês. Dá uma olhada na publicação do que esse fazendeiro publicou no portão dele. Atenção, da cerca para dentro agimos igual ao STF. Acusamos, julgamos e executamos a pena. Show, show, show. Ó, dica de dinheiro. Tá aí em casa, precisa de dinheiro, faz um monte de plaquinha dessa e sai oferecendo na casa das pessoas para as pessoas comprarem. Te garanto, você vai vender muitas para as pessoas colocarem no portão. porque os comentários que eu mais vi aqui é onde que vende essa placa que eu quero uma. Então, quer uma dica de dinheiro? Pode fazer essa plaquinha, sai na rua para vender, não sobra uma, eu mesmo compraria uma e colocaria. Muito inteligente, muito bom, dedinho para cima aqui para vocês. Bom, fechou pessoal? Obrigado por ter acompanhado nosso primeiro editorial do dia, espero que esteja contento, ou seja, que os editoriais estejam, pelo menos, assim, satisfatórios de vocês assistirem, é porque é prazeroso, não tem jeito, é o Brasil, mas assim, espero que pelo menos o bate-papo seja um momento prazeroso, eu venho aqui, eu gosto de bater esse papo com vocês, de estar aqui, de papiar, de conversar, espero que pelo menos o momento de bate-papo aqui entre nós seja um momento de descontração, apesar do trágico resultado que a gente vê na política brasileira, mas que seja um bom bate-papo. E põe água no feijão, meio dia, estou de volta com vocês. Só pra lembrar, você é novo no canal, duvido muito, ultimamente o YouTube não anda entregando, não está chegando pra mais gente, são cinco vídeos por dia, olha o trabalhão que eu tenho todo dia, juntando matéria, estudando, preparando, trazendo pra vocês. Nove horas da manhã, meio dia, nove horas da manhã eu tomo café com vocês, meio dia, põe água no feijão que eu apareço aqui, daqui a pouquinho estou aqui pra comer com vocês, café da tarde, também estou aqui. E aí, sete horas da noite e a hora da janta. E depois, pra gente poder dormir tranquilo, eu venho aqui pra fazer o resumão do dia, bater um papo com vocês e preparar o outro dia pra mais pancada que vem dos políticos aí. Fechou? Abraço, fica com Deus, até o próximo editorial. dia.